Sábado 14 de setembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. O drama dos moradores da Jacutinga em Mesquita. O bairro é frequentemente afetado por enchentes. Perdemos tudo dentro das nossas casas, ficamos todo mundo sem nada. Minha casa eu tive que abandonar. Fazer o quê? A última enchente que deu acabou tudo. Denúncia aponta fraude na marcação de consultas e exames em queimados. Enquanto isso, a população sofre com a longa espera. Eu estou esperando um exame de ortopedia desde janeiro, dia 16 de 1. Aí depois eles falam que ligou, mas ninguém atendeu. Foi impossível. Esquina vira ponto de descarte de lixo e entulho em Milópolis. Incrível, cara, que os próprios moradores não tenham capacidade de pelo menos comprar um saco e colocar dentro e ligar para a prefeitura. Você vai ver também a sua denúncia no programa. Em queimados, quem vive no bairro Vale Ouro espera por melhorias há anos. Só tem promessas e até agora nada. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sábado, 14 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Eu quero pedir licença a todos vocês para fazer uma homenagem, para fazer uma constatação pelo aniversário de 58 anos do maior hospital oftalmológico do estado do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil. Estou falando do hospital oftalmológico Santa Beatriz, o OSB. E nesta semana, onde foi comemorado o aniversário do OSB, eu quero aqui, no meu nome e nome de toda a nossa equipe, cumprimentar todos os colaboradores do Santa Beatriz, na pessoa do meu queridíssimo João Mora e de toda a diretoria do OSB, que há anos se dedicam à saúde da população, principalmente à saúde oftalmológica. Lá, quem conhece o Santa Beatriz, como eu conheço, como eu utilizo os serviços do hospital oftalmológico, e agora o Gustavo Valente também, que foi atendido lá, é momento de grande felicidade para todos nós, quando uma empresa, quando um hospital comemora 58 anos. Parabéns a toda a família OSB, a toda a família do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Vamos começar o programa. A situação ainda muito difícil na cidade de Mesquita, por falta de atenção do INEA, especialmente do INEA, que tem abandonado a Baixada Fluminense. Cadê aquele projeto Limpa Rio? Parado. Cadê a prevenção de enchentes, paradas? Tudo por culpa do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente. É uma vergonha a atuação do INEA aqui em Mesquita e na nossa Baixada Fluminense. Olha só as reclamações e o sofrimento dos moradores do bairro Jacutinga, na nossa querida Mesquita. Põe na tela. Mauro, nossa equipe está aqui em Mesquita. O bairro é Jacutinga. Estou nas proximidades da rua Álvaro Chaves. E o problema aqui, Mauro, é com o INEA. Esse valão aqui, que a gente nem pode mais chamar de Rio, devido à situação dele, está causando muitos transtornos para toda a população aqui da região. Precisa de manutenção, limpeza no valão, uma drenagem nesse valão. Não tem como a gente... A gente perde tudo todo ano. Esse ano mesmo a gente teve três de cheia, perdemos tudo dentro das nossas casas, ficamos todo mundo sem nada. Perdemos comida, perdemos móvel, perdemos tudo, tudo. E a vida é essa aí, ó. Todo ano a gente passa um perrengue danado com esse valão aqui. O tempo aí nublou, fechou, a gente já fica com medo, já fica pensando, já começa a subir as coisas, deixar tudo no alto. Eu já perdi as coisas cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes aqui. Eu tenho uma mãe que já perdeu várias vezes. Minha casa já entrou um metro e meio de água. E assim, na enchente, na primeira enchente que a gente perdeu muita coisa, a gente reaproveitava a coisa da enchente para dar para o povo, que todo mundo ficou sem nada. E a gente não via nenhum candidato, nenhum candidato no meio da água perguntando se precisava de alguma coisa. E a gente está querendo solução, porque a gente já está fartos, fartos de os outros entrarem e falarem que vão fazer e não fazem. Mas também tem culpa do povo, o povo também tem que se conscientizar e não jogar lixo no rio. Nem construir em cima do rio, porque atrapalhar não interessa, mas quando vem enchente, todo mundo perde junto. Na enchente passada, a gente teve um óbito aqui de um rapaz. Teve a enchente, levou o rapaz e o rapaz veio morrer, exatamente naquele local ali. E aí, como é que a gente fica? Cadê a autoridade? Cadê a fiscalização sobre isso? Como é que a gente vai ficar? Cadê a solução desse problema? Porque era um lugar onde a gente deveria ter orgulho de morar. E a gente já não está tendo isso. O pessoal está querendo começar a se mudar daqui, pessoas abandonando casas. E aí? Qual é a solução que a gente tem para isso agora? Então chegou a hora da gente levar a nossa voz até as autoridades, para a gente conseguir fazer essa limpeza ou alguma solução para que pelo menos diminui o nível, para que não entre na casa de ninguém. Vai esperar o pessoal perder tudo de novo? E a gente andando aqui pela área, a gente entende cada vez mais os motivos pelos quais os moradores estão sofrendo aqui com as enchentes. Esse valão, que serviria como um escoamento para o valão principal, está desta maneira. Segundo os moradores, o INEA poucas vezes veio até a região e eles pedem que se faça presente a autoridade estadual para que esse problema seja amenizado. Quantas vezes você já viu o INEA vir aqui fazer um serviço para vocês? Poucas vezes, entendeu? Está aí a população, todo mundo, reivindicando. Já estamos preocupados aí já com a enchente agora para o mês que já vem se aproximando, outubro, novembro, dezembro. A gente queria pedir um apoio estadual, municipal, federal, para ver se a gente consegue resolver esse problema. Porque o problema da enchente está aflingindo a Jacutinga praticamente toda. A população cresceu e o que acontece? Eles não acompanharam a demanda que era para ser feita nos rios para evitar esse tipo de enchente que as pessoas aí já não têm nem mais o que fazer. Perde tudo. A gente já se sentiu tão assim discriminada pelas autoridades, pela falta de consciência deles virem fazer alguma coisa aqui pela Jacutinga, pelo nosso bairro aqui, Mosquita. E a gente já criou um grupo, não é político não, de oração. A gente sofre sete meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, que na última vez que a água deu aqui em casa, foi em abril, que a gente nem pensava que ia mais encher. E a água deu aqui dentro de casa, perdemos tudo. Eu já adaptei minha casa, começa a chover, começa a encher, bota no alto, o mais alto possível. E nisso a gente vive já há 20 e poucos anos que a gente vive nessa agonia. O que a gente quer não é nada demais, a gente quer que nossa casa não enche de água. Paz, né? É paz. Que a gente comece no grupo de oração, liga pra ela, vamos começar a orar, vamos começar a orar. Porque a gente viu que não tem, que não viu que não tem nada, então vamos fazer oração, porque só Deus. Olha só como é que fica aqui o muro dos moradores devido à infiltração. Aqui tem um exemplo de onde a água bate em dias de chuva. E a população se reuniu aqui para reivindicar esse problema, bastante gente, para reclamar realmente sobre esse problema que aflige muito. Uma das pessoas mais prejudicadas é a Dona Ivete. Fala pra gente sobre o seu caso, Dona Ivete. A minha casa eu tive que abandonar. Fazer o quê? A última enchente que deu, acabou tudo. Muita dor. Não é nem pelos danos materiais, é o nosso emocional, que eu fico em tempo de morrer. O que me prejudica mais é quando realmente chega o mês de outubro, novembro, dezembro. Entendeu? Eu fico em pânico. Eu começo levantando as coisas da cozinha, o que eu posso levantar, depois quando enche a minha filha e meus gerrudenses, para suspender a geladeira, né, as minhas coisas estão tudo danificadas, armário tudo torto, já não serve mais. E sofá tá pra lá. E o que eu fiz? Minha filha reuniu, os meus dois gerrudenses, minhas filhas, aterraram a minha varanda, fizeram tipo uma kitnet, lá é onde eu tô morando, porque a casa tá lá embaixo. A casa foi quatro degraus, mais ou menos nessa altura que eu tive que fazer. E após ouvir os relatos da Dona Ivete aí, de tudo que ela sofre com essas enchentes que afetam o bairro da Jacutinga, que a gente resolveu vir até a casa dela. E olha só, aqui logo a gente já mostra o que a Dona Ivete teve que fazer. Aonde era uma varanda da casa dela, virou uma kitnet e a casa, como a gente vai ver aí nas imagens, foi abandonada. Dona Ivete, conviver com essa situação, até mesmo com a adaptação aqui, causa problemas pra senhora. Bastante escada, a senhora acaba caindo, não é isso? Muito, muito mesmo. Já levei oito tombos aqui dentro de casa. Oito. A última agora foi no Iguaçu, quebrei o dedo, né, tem problema emocional, né, tomo remédio pra dormir. E às vezes o remédio, na época que muda o tempo, o remédio não faz efeito. E eu fico aqui, só Jesus sabe. E olha, Mauro, eu cheguei agora aqui na rua Tamaru, uma rua que fica próxima ao local que a gente estava gravando, na rua Álvaro Chaves. Olha só, aqui, uma coisa que realmente é difícil de acreditar, Mauro. Olha a altura que a água veio aqui nessa rua em dias de chuva. Eu tenho, Mauro, cerca de 1,76m, tá? Ó, eu tô aqui, a água tá aqui quase 2 metros de altura que essa água atingiu aqui na rua Tamaru. Com essa imagem, fica aí o pedido que o INEA, o governo do estado, venha até a Jacutinga pra resolver a situação desses moradores. Porque quando chove, a situação se torna de calamidade. Eu volto com você aí no estúdio. Que absurdo, né, gente? Fica com essa imagem aí, fica aí. Olha só, gente, eu fico imaginando aqui. Aí a gente olha, né, de quem é essa responsabilidade aí? Quem é que tem que cuidar disso aí, de rios, canais e valões no estado inteiro? Quem é? É o Instituto Estadual do Ambiente. Vem aqui. Que recebe recursos do FECAM, do Fundo, do Fundo, pra cuidar do meio ambiente, pra cuidar da limpeza de rios, de canais, de valões. Aí eu fico imaginando assim, Quem é que um governador precisa ter no comando do INEA, no comando do Instituto Estadual do Ambiente? Imagino que deva ter um especialista, um cara que entenda com profundidade, que possa montar uma equipe. Não, 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 não. Qualquer bundão, qualquer bundão pode ser secretário de Estado do atual governo do governador Cláudio Castro. É só olhar quem é o secretário de Estado tal. Quem é? Qual o preparo que ele tem? Qual o preparo? O atual presidente do INEA? Olha só a diferença. O presidente do INEA, o secretário de Estado do Ambiente, era exatamente o vice-governador Tiago Pampolha. Estava desenvolvendo um trabalho bacana, criou o Limpar Rio, que começou a limpar várias máquinas, caminhões e limpeza de canais, vambora, vambora, vambora. Aí numa briga, numa confusão política, o governador exonerou, ou ele pediu pra sair. Aí vamos substituir por um cara altura, ou melhor do que o Tiago Pampolha? Existem, claro, muitos técnicos, muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos profissionais da área do ambiente. Não, 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 não. Quem ele escolheu? Escolheu o ex-prefeito da cidade de Petrópolis, que fez uma gestão temerária, quase levou à falência a cidade de Petrópolis. O ex-prefeito Bernardo Rossi. Aí já estava lá no gabinete do governador. Aí um dia lá, uma noite, sei lá, quando teve a clã, ah, ô Bernardo, vem cá, vem cá. Você vai ser o secretário estadual do ambiente. Meu Deus, ô governador, que decepção. Tem gente boa no seu governo, mas tem muitos caras que não sabem nem o que está fazendo lá. A exemplo do Bernardo Rossi, ex-prefeito, que faliu Petrópolis. É, a constatação é dos moradores de Petrópolis, petropolitanos que suportaram um mandato inteiro do Bernardo Rossi, só fazendo besteira. Ô meu Deus do céu, o cara virou secretário de Estado do Ambiente. Aí a gente entende por que que está abandonado o projeto Limpa Rio. Por que que está abandonado lá o bairro da Jacutinga. Vê se o Bernardo Rossi mora ali na Jacutinga, ou se o governador mora. Quem é que mora ali para passar o sufoco que a nossa gente está passando? Dias e dias, noites sem dormir. Gente com problema de saúde. Uma senhora ali que já levou oito tombos. Hã? A Dona Ivete. Oh, gente, é uma falta de respeito. É um abuso dessa gente que não tem compromisso com a nossa gente. Eu, ó, sinceramente, eu sinto nojo dessa gente, que mesmo estando no poder, mesmo tendo possibilidade de resolver, vira as costas para a nossa gente. Essa gestão do INEA, sinceramente, é o fim do mundo. Em qualquer país do mundo, país sério do mundo, esses caras estariam em cana. Outra coisa, bagunçaram o projeto Limpa Rio, que foi idealizado pelo vice-governador Tiago Pampolha. Bagunçaram. Agora tem a máquina, e a máquina finge que limpa. Faz assim a máquina, S90, um aluguel caro. Dias e dias parados. Ali mesmo na Jacutinga tem uma. Cadê a imagem? Não tem a imagem, não. Vamos voltar lá que nós vamos ver. Uma máquina parada lá. Dias e dias paradas. Parada, recebendo dinheiro público. Isso é uma vergonha. Isso é um crime que se comete contra a nossa gente, contra o povo de Mesquita. Outra coisa que, agora, perto da eleição, chama atenção para os moradores de Mesquita, da Baixada e de todos os municípios. Preste atenção em quem vocês vão votar. Preste atenção principalmente nos componentes do poder legislativo. Olha se eles criaram ali uma audiência pública para apertar os caras do INEA, da Secretaria do Estado do Ambiente. Não, 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 não. Então vamos prestar atenção, porque nós precisamos ter bons prefeitos ou prefeitas e bons vereadores também, né, gente? Bons vereadores. Vamos refletir, porque são quatro anos que um despreparado pode estar comandando os destinos das nossas cidades, que vários despreparados poderão estar compondo o poder legislativo. O nosso voto é a nossa arma. Vamos usar a nossa arma, que é o nosso voto, escolhendo o melhor. Não que nós vamos acertar, nós podemos errar. Eu mesmo erro sempre, ou quase sempre. Às vezes é certo. Então toda vez que tem eleição, eu vou ver se aquele candidato que eu votei na eleição passada, e se ele foi eleito, qual foi o desempenho que ele teve lá no poder legislativo para merecer mais um mandato. Não venda seu voto. Se você vende o seu voto por R$ 100, você está vendendo por R$ 2 por mês. O mandato tem 48 meses. Vamos arredondar para 50 meses, digamos assim. E aí vendeu por R$ 100, R$ 2 por mês. Para você sofrer, para a gente sofrer, não vale. Vamos ver se esse pessoal lá do INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente, ver se se interessa em resolver a situação precária do povo da Jacutinga. Vamos continuar mostrando. Vamos continuar mostrando. Fotos dos nossos telespectadores, é isso? A Olga é do Jardim Redentor, em Belfor Roxo. Está aqui com a gente. Ô, Olga! Estou muito honrado e orgulhoso de receber você aqui, viu, Olga? Aí ela diz, eu vejo o seu programa sempre. Estou muito honrado, orgulhoso e feliz com a sua presença. Quero te convidar, Olga, para assumir o nosso Fala Baixada. Assume aqui, porque você manda aqui, você e toda a nossa gente boa do Jardim Redentor e da nossa Belfor Roxo inteira. Muito obrigado, Olga. Do lado de cá, o Manuel do BNH, de Mesquita. Viu aí a situação? Lá da Jacutinga, hein, Manuel? Triste demais, né? Muito triste. Um abraço, Mauro Vasconcelos. Grande abraço, Manuel, do BNH, da nossa Mesquita. Assume aqui. Manuel, você manda aqui. Você e toda a nossa gente boa do BNH e da nossa Mesquita inteira. Esse é o Manuel, do BNH, de Mesquita. Grande liderança, do lado de cá, dona Olga, do Jardim Redentor, em Belfor Roxo. Aí, todos vocês, eu prometo voltar bem rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois, sem ela, fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultas, hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo pra viver O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo pra viver A sua trilha sonora Toca aqui De volta com o nosso Fala Baixada Hoje é sábado, o sabadão do Fala Baixada Muitíssimo obrigado pelo prestígio da companhia de todos vocês Viu gente Amanhã, exatamente amanhã Casemiro de Abreu O importante município do nosso estado Está fazendo 165 anos Recebe neste momento as homenagens do nosso Fala Baixada Casemiro de Abreu Casemiro de Abreu é poesia É o hino literato de um saber É o dourado sol que irradia O despertar de um novo amanhecer Casemiro, cidade retiro Sejam bem-vindos a este lugar Bacana esse hino, gostei, né? Muito legal Parabéns Casemiro de Abreu Você que nasceu em Casemiro de Abreu Quem nasce em Casemiro de Abreu É casimirense Você que é casimirense Recebe os cumprimentos de todo o nosso Fala Baixada Casemiro de Abreu fica na região dos lagos Claro, possui, segundo o IBGE 46.110 habitantes Nove vereadores compõem o Parlamento Municipal E a administração da Prefeitura O atual prefeito é o prefeito Ramão Gidalt O vereador Vitor de Doca É o presidente da Câmara Municipal Em nome do presidente, cumprimento todos os parlamentares de Casemiro de Abreu Casemiro de Abreu tem como vizinhos municípios de Cabo Frio, Macaé, Ridas Ostras, Nova Friburgo e Silva Jardim Parabéns Casemiro de Abreu Vamos direto a queimados Porque a situação em queimados está difícil demais Tem uma denúncia lá Que envolve muita gente grande Do executivo municipal A denúncia de fraudes que teriam sido cometidas no CISREG No Sistema de Regulação da Saúde Que tristeza Quem esteve lá atendendo denúncia dos moradores É o Gustavo Valente Põe na tela A população de queimados vem sofrendo com a longa espera para a marcação de consultas e exames no município Foi descoberta uma fraude no CISREG Sistema Nacional que regula o acesso dos pacientes ao atendimento solicitado Segundo denúncia apresentada pela Câmara de Vereadores de Queimados Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde Através de senha cadastrada no sistema pela Prefeitura Estavam fazendo diversas marcações em seus próprios nomes E assim guardando lugar na fila da regulação Como forma de favorecimento para aliados do governo Um único funcionário chegou a ter 1.360 marcações em seu próprio nome Há também o fato do gênero do solicitante não ser condizente à marcação solicitada Como por exemplo, vasectomia em nome de mulheres Mauro, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde de queimados é alvo de várias denúncias relacionadas a fraude no CISREG A população sofre com a longa espera para a marcação de exames Eu estou esperando o exame de ortopedia desde janeiro Aqui dia 16 de 1 Que eu estou esperando, eles falaram para ligar até hoje Aí depois eles falam que ligou, mas ninguém atendeu Foi impossível Eu dei o telefone fixo Dei o telefone, dei o zap Impossível, eu não consegui falar com nenhum do telefone Isso é caô para dormir, né? 16 de 1 de 2024 É, em 2024 A senhora foi procurar esse exame devido a quais sintomas? O que a senhora estava sentindo? A senhora sofreu alguma queda para estar procurando esse exame de ortopedia? Qual foi a sua demanda? Porque eu trabalho como cabeleireira há 30 e poucos anos Você sabe, trabalho muito em pé Às vezes muito sentada Então dá dor na coluna, dá dor no quadril, nas pernas Então por isso que eu pedi esse exame E também pedi o desometria óssea O médico me pediu Só que eu não consigo fazer Até hoje, não consigo A endoscopia Tá? Desde o ano passado Falaram que ele ligasse para mim para me chamar até hoje Se eu fosse depender dele, já estava morto Entendeu? Por que o senhor está precisando fazer essa endoscopia? O que levou o senhor a precisar fazer essa endoscopia? Porque o médico mandou fazer o exame Eu tive problema de gastite Aí está me dando azia direto Eu tenho que tomar um remédio para controlar Até ver se eles me chamam para fazer esse exame E pelo jeito aqui Que está marcado aqui Já perdeu a validade Vou ter que passar de novo para outro médico Porque todo ano ainda se trata Mas todo ano fica doente O ano inteiro Então quer dizer que o ano inteiro Tem que ter médico para tratar da gente Já fez a marcação do exame E não consegue? Não consegui Fiz a marcação e não consegui Aí quer dizer que Então tem que ir o médico de novo Porque já perdeu o valor Porque pelo tempo a gente perde o valor dos exames Aí tem que ir o médico novamente Para poder fazer o exame de novo Eu fico pensando nas pessoas pior do que eu Porque às vezes está na cadeira de roda Não pode nem pagar um particular para fazer Aí morre Eu não paguei particular não Estou esperando que eu tenha o direito Porque eu trabalhei muitos anos Para fazer esse exame de graça Trabalhei muitos anos para isso Trabalhei mais de 40 anos E agora eu preciso do exame desse Enqueimado E não consigo Porque a corrupção está com menos direto Passando gente na frente da gente Fazendo o que tem aí que fazer E a gente vai só esperando Esperando e nunca vai sair Dá revolta Não dá revolta na senhora No senhor Imagina Você tomar conhecimento de uma denúncia De uma denúncia Onde milhares de nomes são colocados Inseridos no CISREG Para poder passar na frente das pessoas Que estão necessitadas Como essas que o Gustavo entrevistou Eu sei que o Ministério Público Tem ajudado muito a população Muito, muito Mas nesse caso de queimados Precisa de uma atuação mais veloz Porque as denúncias nos chegam Uma marcação com o nome de uma mulher Para fazer uma vasectomia Oh, isso aí é uma cirurgia específica Num órgão genital masculino Como é que pode isso? Alguém inseriu Inseriu quem tem a senha Aí tem ali centenas de pessoas Inseridas pela mesma senha Nomes que não se sabe Se são nomes verdadeiros ou falsos Essa gente não pode ficar impune Não deve ficar impune Em qualquer lugar do mundo Essa gente já estaria na jaula Oh, aqui demora Tem provas suficientes Vamos apurar Se não resultar provado Tá bom Não resultou provado Mas coisas evidentes Como essas que foram apresentadas Através de várias denúncias Estão paradas? Ou estão andando a passos de tartaruga Devagarinho Daqui 10 anos Daqui 20 anos Oh, 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 oh As pessoas que querem Que procuram A saúde pública É porque não tem um plano de saúde Ela precisa De mais atenção E de quem? Dos nossos eleitos, né? Porque tem quem está no poder É uma eleição A gente espera que o administrador público Seja um cara zeloso Que preste atenção Que designe pessoas capazes Competentes Não Bota um monte de picareta Um monte de vagabundo Um monte de gente que não presta Os endemoniados Para tomar conta da saúde Não pode, né? Quer dizer, eu Eu sou contra a imposição De não pode Não isso, não aquilo Mas nesse caso Não pode De jeito nenhum, né, gente? Mas em queimados pode Não é triste? Triste Aqui Triste E revoltante Também Mas não é só em queimados, não Olha a outra reclamação aqui No atendimento Do Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme Em Parada Angélica Duque de Caxias Nos mandou aqui o Edmilson Através do Zap Final 93 93 83 Fala aí, Edmilson Estou fazendo esse vídeo aí Para denunciar aqui Vim trazer minha filha aqui Com o nódulo Na parte posterior Do maxilar inferior Nesse lugar aqui Em Parada Angélica Hospital Municipal Padre Não sei das contas Guilherme Isso aqui é a maior fraude Um atendimento horrível Fica horas esperando Se fosse filho de quem está pedindo Voto a gente Ia ser atendido hoje É uma ultrassonografia Minha filha está pensando Chega aí Fica duas horas Esperando atendimento Vale de nada Aqui em Parada Angélica Complicado Está aqui minha filha Um caroço no rosto Um carocinho no rosto Aqui Se fosse filho de quem Pede voto a gente Vai ser levado Um carruagem de ouro Hospital caro Mas está aí Muito revoltante Oh meu Deus do céu Tem mais bronca aqui Morador solicita Poda de árvores Na rua Rodrigo Magalhães No bairro Nova Cidade Em São Gonçalo Final do zap 3250 Quem mandou Foi o Gilmar Moro aqui na rua Rodrigo Magalhães Número 220 E olha como está O estado das árvores Aqui na nossa rua As árvores estão inclinadas Pretes a cair Está vendo E estão chegando aos fios Olha como está Acostando lá na rede elétrica Rede alta E depois Tem uma outra árvore Que ela já tomou conta A gente não consegue ver Nem mais a caixa Lá em cima Lá no poste Já avançou aqui A fiação está tudo Agarrado Entrelaçado Aí no meio Aí a gente pede socorro A gente chama A Enel A Enel disse Que é com a prefeitura A prefeitura Disse que tem que vir Com a Enel Porque ela tem que desligar Entendeu Só você mesmo Para dar Essa gente Ajuda para a gente Olha meu amigo Um abraço Obrigado aí Que seu programa É um sucesso Aqui eu comento Sobre você A todo mundo Aqui na rua E todo mundo Tem a mesma opinião Que eu Ajuda muito A população Esse seu programa Um abração Falou Enel Vamos trabalhar Eu digo sempre Só depois que a desgraça Acontece É que a autoridade Aparece Aparece todo mundo Aparece todo mundo Quer ver um negócio Que eu fico danado Da vida de ver Essas queimadas Um fogo Começa Pequeno Começa Pequeno Vai grande 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 Um tamanho Do Brasil Com tantos recursos Com tanto corpo De bombeiro Equipado Com as nossas Forças armadas Exército Marinha Aeronáutica Tem avião Tem helicóptero Tem tudo E o fogo Queimando E o fogo Queimando Ah providência Vou fazer um decreto Vou criar uma comissão Não sei o que Do governo federal É porque o fogo Não está no rabo deles Vê lá se o fogo Está pegando lá No palácio do Planalto No congresso nacional Vê se ali pega fogo É ruim A gente pega fogo No senado Ah vamos isso Vamos aquilo É o deputado Vamos que vamos É o senador Vamos que vamos E o povo Só se ferrando É triste Eloênio Resolve isso aí Obrigado Gilmar Obrigado Vamos a fotos Dos nossos É fogo gente Fotos dos nossos Telespectadores O Jorjão É do Jardim Primavera Em Duque de Caxias Alô Jorjão Está aqui com a gente Estou orgulhoso Com a sua presença aqui Viu Jorjão Muito obrigado Esse programa não é nota 10 Também não é mil Esse programa é o melhor do Brasil Valeu Jorjão Estou orgulhoso Muito orgulhoso com a sua presença aqui Também com os elogios Obrigado Em nome de toda a nossa equipe Jorjão Assume aqui o nosso Fala Baixada Assume aqui nesse momento Porque você e toda a nossa gente boa Do Jardim Primavera E da nossa Duque de Caxias inteira Mandam aqui no nosso Nosso programa Viu Obrigado Jorjão Estou muito honrado Muito orgulhoso com a sua presença Do lado de cá A Andréia do Jardim Delamare Tem a foto do filho da Andréia Aqui Olha o filhão da Andréia aqui Como é o Aqui Boa noite Mauro Meu filho Pedro Afonso É teu fã Ele tem 8 anos Grande Pedro Afonso Obrigado Aí Prestigiando o nosso programa Ô Pedro Afonso Estou muito orgulhoso Com a sua presença aqui Queria você Que você assumisse Junto com a sua mãe Chama a sua mãe Andréia Chama ela aí Fala Mamãe Vem assumir aqui O Fala Baixada Que o tio Mauro Está chamando a gente Comanda aqui O nosso Fala Baixada Viu Meu querido Pedro Afonso Direto do Jardim Delamare Em Japeri Assume aqui O nosso Fala Baixada Você E a sua mãe Andréia Obrigado Obrigado Esse é o É o Pedro Afonso De Japeri Junto com a mamãe Andréia Do lado de cá O Jorjão Do Jardim Primavera Em Duque de Caxias E aí todos vocês Eu volto bem rapidão Esse é o Fala Baixada De sábado Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso nossa prioridade É facilitar a conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Estamos de volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muitíssimo o prestígio Frequente na companhia de todos vocês Muito obrigado, viu gente? Olha o que está acontecendo na Travessa São Judas Tadeu No bairro Cabral Em Nilópolis Ficou conhecida como Esquina do Lixo Em Nilópolis Rua virou ponto de descarte de lixo e entulho A constatação é do Gustavo Valente Põe na tela Mauro, nossa equipe está em Nilópolis No bairro do Cabral Agora estamos na Travessa São Judas Tadeu Esquina com estrada Senador Salgado Filho O problema aqui é que a população chamou a nossa equipe Para mostrar um acúmulo de lixo Que acontece bem aqui nessa esquina Chegando ao local Não há lixo Grande quantidade de lixo aqui Ainda ficou um resquício de entulho E a gente percebe Que o local É um ponto de descarte De lixo crônico Mas também percebe Que a prefeitura faz o serviço Inclusive tem uma placa aqui Que diz que é proibido jogar lixo Nesse momento Não tem lixo aqui no local Tiraram o seu nome Foi ontem ou hoje O lixo daqui, entendeu? E realmente É bicho morto Que eles jogam Tudo isso Então quer dizer É uma coisa horrível A gente sobe e desce Quando isso aqui está cheio É um cheiro Sabe assim Horrível, horrível A gente já não aguenta mais, né? Tudo bem, lixeiro passa todo dia É o lixeiro Mas isso aqui Eu acho que também teria que ser bem cuidado Porque é o dia a dia de nós moradores Que pagamos os nossos impostos É incrível, cara Que os próprios moradores Não tenham a capacidade De pelo menos comprar um saco E colocar dentro E ligar para a prefeitura, cara Que a prefeitura atende na hora Se tu chegar lá na prefeitura A prefeitura, pô, é lá Vai lá e retira Mas o povo tem a satisfação O prazer De jogar no meio da rua Para machucar a criança Eu tenho um filho de 3 anos E de 7 anos Pô, risco de cortar o pé Entendeu? A gente fala, conversa Já quer vir xingando Achando que a gente é o dono da rua Mas não, cara Se a gente preservar, cara Entendeu? Se a gente está em união Comunhão, cara Tudo vai bem Entendeu? A solução, cara Que eu acho que tem É se impor a multa realmente Entendeu? Solução eu acho que não tem não, cara Porque se você andar em cada esquina dessa aí Você vai ver em túlio um monte de lixo Só isso aí Educação do povo mesmo Do próprio morador, pô Entendeu? Porque se o morador vier Fazer o pedido Ele vem aqui e retira, pô O pessoal vai e joga o lixo ali Aí uma tampa de esgoto Aí já mostra como uma criança Entendeu? Já fiz o pedido Estava entupido isso aí Mandei desentupir Agora Fiz um pedido de uma tampa E tá aí Até hoje aí O senhor Fernando alertou a gente Realmente, Mauro Bem aqui em frente A marcenaria dele Um bueiro Tá? De águas pluviais Sem tampa A tampa provavelmente foi furtada Não tem Um vestígio de Tampa quebrada Nem nada O senhor Fernando Botou aqui Um pedaço de madeira Para que Essa Esse buraco não fique exposto aqui Causando riscos para a população Então é isso, Mauro Estamos aqui em Nilópolis No bairro Cabral Mostrando essa situação O lixo foi recolhido Mas o senhor Fernando E outros moradores Já falaram para a gente Que é um problema crônico E a gente pede à prefeitura Que venha aqui até o local também Fazer a reposição dessa tampa É um problema simples De se resolver E também que vai Causar mais segurança Para a população Volto com você aí no estúdio É, o O cara da marcenaria ali Colocou uma madeira ali Para não deixar o bueiro aberto A tampa do bueiro Que um vagabundo Despreparado Roubou E um outro Pior ainda Comprou Que é o cara do ferro velho É pior do que o ladrão É o cara que compra O roubo Que o Do bueiro Que o ladrão roubou Aí vai lá E o cara pega a compra Esse tem que ser fiscalizado Não pode abrir mão Outra coisa, gente É questão de educação Educação A prefeitura vai lá limpa Viu o morador falando A prefeitura é limpa Tem tudo e a prefeitura limpa Prefeitura limpa E o cara vai lá Joga de novo O morador Falou pra gente ali Que tem que ter jeito O jeito está na consciência De cada um de nós Não basta Limpar sempre É preciso sujar menos Sujar menos É uma responsabilidade nossa Agora o outro morador Disse Não tem jeito Porque ele está ali há anos Vendo a prefeitura limpar E o povo sujar Fazer um apelo Nesse caso lá Do povo de Nilópolis É pra que Pra que não suje tanto Não suje tanto Ajude a sua cidade Crescer A gente espera Que isso aconteça Vamos lá Temos aqui outro Tem um zap Morador da rua Senador Correia Estão sem água Há mais de 20 dias Do bairro Olavo Bilac Em Duque de Caxias O Emerson mandou pra gente Final do zap 12h59 Fala Emerson Fala Mauro Fala do Fala Baixada Poxa Mauro Estou 20 dias aqui Sem água Essa empresa aí Águas do Rio Pago minhas contas Todo mês de água 115 aí 20 dias sem água Olha o hidrômetro aí parado Aí Mauro Caixa d'água vazia 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 Se alguém puder me ajudar Da CNT Fala Baixada Dá um alô aí Nessa empresa Água do Rio Todo mês é 115 reais Que eu pago de água Nada Nada 20 dias já sem água Não tem um diretor Da Água do Rio Onde falta água Na casa dele É ruim Na casa de sua excelência O prefeito municipal De suas excelências Os deputados estaduais Fedadores Senadores Deputados federais Ah não falta água De jeito nenhum E no palácio No palácio lá do governador Cláudio Castro Que falta água É ruim hein Não aí não Mas na casa da nossa Agente trabalhadora É só tristeza Vamos ver se melhora Vamos a fotos dos nossos Telespectadores A Sandra A Sandra É defragoso Na nossa cidade De Magé Eu amo vocês Diz a Sandra Estou com a minha irmã Fátima assistindo o programa Obrigado Sandra Obrigado Fátima Eu também amo vocês Estou muito orgulhoso e honrado Em recebê-las aqui No nosso programa Vamos convidá-las para assumir Assumir aqui o nosso Fala Baixada Porque você Sandra E você Fátima Mandam no nosso programa Do lado de cá O Anderson A Vanessa Ana Júlia E Ana Clara Olha que maravilha De Campo Redondo Em São Pedro da Aldeia Aí diz aqui Assistindo O programa Em Família Quero convidar vocês Todas E o nosso Anderson Para assumirem O Fala Baixada Porque vocês mandam aqui E toda a nossa Agente boa De Campo Redondo E da nossa São Pedro da Aldeia Também mandam aqui Muito orgulhoso Com a presença de vocês Obrigado mesmo De coração Olha aí É Campo Redondo É São Pedro da Aldeia Do lado de cá A Sandra De Fragoso E Magé Obrigado Sandra Obrigado Magé Aí todos vocês Eu volto rapidinho Ainda tem Fala Baixada hoje Bem rápido Vai lá Vai lá Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Estamos mais uma vez De volta com o nosso Fala Baixada Mais uma vez agradecendo Como sempre O prestígio da companhia De todos vocês Gente A situação em queimados Anda muito difícil Nossa equipe Aqui na produção Nós recebemos muitas denúncias Você vai ver Agora Em mais uma reportagem Do Gustavo Valente O que está acontecendo Lá no Caminho 2 No Vale Ouro Vale Ouro É o nome do bairro Em queimados Está tudo largado Gente Tudo abandonado Põe na tela A reportagem Do Gustavo Valente Mauro Nossa equipe Está na rua Caminho 2 O bairro é Vale Ouro E aqui Mauro Infelizmente O bairro Não está valendo ouro Não É muito abandono Os moradores convivem Sem pavimentação E sem saneamento Básico também A gente vai levando A gente faz o que pode Se não dá Fala que faz Não faz Não é de hoje Nós estamos vendo isso Quando chove Como é que fica É lama pura Tudo lama Começa tem Mas fazer mesmo Que é bom Não vem ninguém Olha Mauro A rua Caminho 2 É um pequeno pedaço De rua Sem asfalto O asfalto chegou Aqui próximo Já A gente já viu Algumas ruas asfaltadas Aqui no entorno Porém a rua Caminho 2 Está esquecida E os moradores Estão pedindo melhorias Água Para os moradores aqui Chega água normal Tem que botar poço Como é que é Poço Só água de poço Sim Iluminação pública Horrível Péssima O que é que tem aqui Lucas De melhoria Nada O que Nada Só tem promessas Só tem promessas E até agora Nada É lama Chuva Quando chove muito Ninguém consegue sair Né É esgoto Como vocês estão vendo aí Está abandonado E Carnê do IPTU Só chega para pagar Né Ah Isso chega Chega Só cobrança Né Imposto chega Tudo direitinho Mas O que fazer Para melhoria Para moradores Nada Eu volto com você No estúdio Nesse caso aí De queimados A situação Era muito difícil Para os moradores O programa está Quase terminando Mas antes Vamos ver aqui Fotos dos nossos Telespectadores O Pedro Paulo Está aqui com a gente Alô Pedro Paulo É de Santa Cruz Na nossa Zona Oeste Alô Zona Oeste Eu amo e sou fã Do Fala Baixada Um programa do povo E para o povo Vocês são a nossa voz Obrigado Pedro Paulo Pedro Paulo Assume aqui O nosso Fala Baixada Estou muito honrado Com a sua presença aqui Assume Porque você manda aqui E o povão de Santa Cruz Da nossa Zona Oeste Mandam também Obrigado Pedro Paulo De Santa Cruz Do lado de cá O Reginaldo Do bairro Bacia Em Belfor Rocha Eu amo esse programa Bacana Obrigado Reginaldo Reginaldo Estou muito honrado Muito orgulhoso Com a sua presença Assume aqui O nosso Fala Baixada Você manda aqui O nosso agente boa Da Bacia E de Belfor Rocha Inteira Mandam também Obrigado Reginaldo Por prestigiar O nosso Fala Baixada Estou muito orgulhoso Com a sua presença aqui Viu Reginaldo Também muito orgulhoso Com a presença Do Pedro Paulo De Santa Cruz Muitíssimo obrigado Pelo prestígio Da companhia De todos vocês Sábado que vem Está combinado Estaremos aqui Grande abraço E até lá Tchau 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 Tchau